Oi gente, bom dia! Bem-vindos a mais um vídeo, mais um vlog aqui no canal. Como que vocês estão? Todos bem? Gente, domingo de manhã por aqui, minha máquina acabou de botar uma roupa, vou separar aqui pra estender, mas hoje é domingo de manhã e eu decidi fazer um almoço bem gostosinho pra minha família hoje, então por isso que eu decidi gravar e compartilhar com vocês. Quero fazer uma lasanha e daí de sobremesa barra lanche da tarde, assim, né, eu vou fazer uma torta de maçã que eu vi no canal da Bia Menezes e eu pensei, eu preciso fazer isso, então vou fazer hoje também, vou fazer agora de manhã e mostrar pra vocês, compartilhar aquilo que eu consegui. Só vou estender essa roupinha aqui primeiro, que são roupa das meninas. Daí depois a gente já vai pra, vou começar acho que com as coisas da torta de maçã. E pra começar o almoço já fui fazer um molho de carne moída, fiz um molho bem básico, cortando cebola, alho, a carne, depois fui temperando. Coloquei tomate, massa de tomate também. E gente, eu estou narrando vídeo porque nesse momento a Clarinha tava dormindo e a gente tava sozinha em casa. Então eu fiquei com medo de começar a falar e ela acabar despertando, né, ouvindo a minha voz. Porque a casa tava bem silenciosa. Mas comecei a fazer a carne moída, porque daí o molho vai ali, né, a carne cozinhando, apurando, pra depois a gente continuar. E daí eu já fui começar a picar as maçãs. Eu vou fazer a torta de maçã, como eu falei pra vocês. E a gente vai utilizar oito maçãs. Todas elas eu usei com casca. Mas, se você quiser, pode descascar. Já te garanto que não fez diferença pra mim ela estar com casca, tá? Então eu acho que super vale a pena você já deixar com casca, porque é até menos trabalho. Eu só tirei mesmo aquela parte das sementinhas e piquei todas elas. Depois disso, eu já acrescentei oito colheres de açúcar e uma colher de canela. E duas colheres de açúcar mascavo. Mas como eu não tinha o açúcar mascavo, eu acabei colocando só o açúcar normal. E eu acho que deu super certo, né? Meu molho pra lasanha tá aqui cozinhando. E as minhas maçãs já estão aqui, ó. Olha como vai soltando água, tá vendo? Então nem precisa colocar água. Ela vai cozinhar nessa água, só deixar ferver e ela mochar, né? A maçã vai mochar bem. A maçã tem que ficar bem molinha. Então eu vou deixar aqui. Enquanto isso, eu vou fazer o molho, o creme que vai junto com as maçãs. Aqui tem quatro gemas. Duas perfeitas, duas quebraram. E, gente, as claras já aguardei que eu vou fazer um omelete à noite pras meninas. E daí aqui, ó, depois das quatro gemas, eu vou colocar uma caixinha de leite condensado. E vai também uma de creme de leite. Agora eu vou colocar umas gotinhas aqui de essência de baunilha. Eu vou mexer bem e daí eu vou levar no fogo até engrossar. Gente, lembrando que essa receita é da Bia Menezes, eu vou deixar o canal dela aqui embaixo pra vocês. Tá a primeira vez que eu tô fazendo e eu tô seguindo a receita da Bia lá, tá? Eu vou dissolver, eu vou deixar esse creme bem molinho e depois eu levo no fogo. Gente, vocês não têm noção do cheiro que tá a minha casa por conta dessas maçãs aqui com a canela. Meu Deus, que casa cheirosa. Tá uma delícia. Já engrossou, tá igual a ponto de brigadeiro, ó. Então eu já desliguei minha panela e agora eu vou deixar esfriar bem esse creme. E vou deixar esfriar bem a minha maçã também aqui, ó. Pra daí depois a gente conseguir fazer a massa e montar. Mas primeiro eu vou agora fazer o molho branco pra lasanha. E a última etapa, pra depois conseguir montar a lasanha e fazer o molho branco. Por muito tempo eu fiz lasanha sem o molho branco, mas hoje em dia eu acho que faz uma grande diferença. Parece que a lasanha fica mais cremosa, né? Vocês gostam de lasanha com molho branco? E meu molho branco é bem normal. Eu coloco só a manteiga e o trigo, né? Deixo o trigo fritar bem ali na manteiga. Pra não ficar com gosto de trigo, assim, forte. E depois eu vou acrescentando o leite aos poucos e vou mexendo para não empelotar. Porém, o meu, gente, eu ainda não consigo fazer um molho branco bem lisinho, bem bonito. Mas fica gostoso, tá? Eu gosto também de moer noz moscada. Eu acho que fica gostoso, dá um aroma bem gostoso no molho branco. E uma coisa que eu amo fazer é colocar umas duas colheres de requeijão. Eu acho que molho branco com requeijão fica tudo de bom. E daí o molho branco prontinho, eu só deixo ele engrossar um pouco. E daí já desligo e a gente vai pra montagem da lasanha. E depois disso eu só coloquei ela no forno. A minha ficou 35 minutos, porque eu faço uma lasanheira bem grande, tá bom? Lasanha no forno, vou fazer agora a massa da minha torta de maçã. Botei aqui a minha manteiga na balança pra ver. Aqui eu tenho três gemas e são 135 gramas de manteiga. Ó, 132 gramas, tá bom? Agora eu vou colocar duas xícaras de trigo e uma colher de fermento. Vou mexer aqui, ó, daqui a pouco eu já coloco a mão. Porque a gente tem que, né, amassar ela até que ela ficar aquela massa podre, sabe? É aquela massa podre igual a de empadão de torta, né? Então, vamos lá. Torta pronta, gente Não tá tão bonita essa parte aqui de cima, menina Deu uma trabalheira pra fazer essas tiras Porque faltou massa Eu acho que a minha forma é maior do que a da receita da Bia E ela também ficou muito esfarelenta Então não fazia, assim, as tiras Fácil, sabe? Ela esfarelava inteira Daí coloquei um pouquinho mais de manteiga Porque achei que era um pouco de falta de gordura Mas não funcionou muito Mas acho que vai estar gostosa Eu vou pincelar um ovo aqui e vou levar pra assar Porque eu tirei a lasanha já, então vou aproveitar que o forno tá quente Esse domingo tá uma delícia As meninas estavam dormindo até agora A minha torta ficou tão linda, gente Nossa, eu tava falando com o meu pai e com a minha mãe Chamada de vídeo, deu xande O forno ainda tá ligado, eu tinha esquecido Saí correndo, mas deu tempo Ela tá lindona E agora eu vou passar um cafezinho pra gente comer E olha este domingo de sol Mas de friozinho, sabe? Tá um ventinho gostoso, tá muito bom Olha essa paisagem Parece que é um quadro Essas cores, olha isso Gente, parece um quadro, né? Ai, o ventão Vamos lá, passar um café E aí E aí E aí E aí E aí E aí Fim de tarde por aqui Olha que solzinho, né? Gostoso Entra um solzinho no fim de tarde aqui Muito gostoso na cozinha Mas eu acabei de dar uma geral por aqui Tinha algumas coisas em cima do armário Já limpei tudo Já lavei a louça do café da tarde E limpei esse balcão aqui Que também a gente sempre vai acumulando coisas Só tem a minha água, meu óculos Meu paninho aqui Porque ainda estou um pouco resfriada Mas também já consegui esvaziar bastante coisa lá, gente É uma sacola de roupinhas Minha vizinha me mandou mensagem Perguntando se eu tinha alguma coisa pra doar Que uma moça teve nenê Essa madrugada tá precisando Eu não tenho quase nada de bem nenenzinho, né? De recém-nascido Porque eu doei tudo pro Rio Grande do Sul na época, né? Das cheias lá Mas eu separei algumas coisinhas G Separei também lacinho, né? Que as meninas têm bastante Separei lenço umedecido Separei assim o que eu tinha, né? E daí tinha uma outra coisinha P também Que eu tinha guardado Daí também já separei lá pra doar E daí vou levar depois pra minha vizinha Aquelas sacolinhas Então por isso que tá lá, tá? Mas aqui, ó Tem um solzinho entrando No fim de tarde Mas aqui já tá ok Agora eu vou recolher a roupa das meninas Não sei se eu vou dobrar e guardar Não sei se vai dar tempo Porque eu tenho que arrumar as coisas Pra gente ir na igreja Correria pra arrumar essas crianças Vai tirar Vai tirar Não para mais, não tá, não Esse aqui Que é maior É difícil É bem difícil Mas a mãe tá sempre preparada Vou tentar um fim Ó, essa princesa tá toda colorida Até de pulseira colorida A garrafa Uma bolsinha Pronto pra ir na igreja também E a mamãe vai de xadrez Ó o fim Ela deixou Ela não sente tanto na cabeça Ela me deixa mais um tempo Vamos ver Olha a bonitinha roupinha dela também Meu Deus, que iluminação horrível Mas eu tava aqui comendo a minha tortinha E eu quase esqueci de falar O quanto ela tá maravilhosa Tô comendo aqui Vê essa minha jantinha A gente chegou na igreja Foi uma benção, um culto Muito bom ter ido E... Ai, gente Essa torta de maçã Uma delícia Que delícia Que delícia Que delícia Que delícia As meninas já estão dormindo Elas estavam caindo de sono E eu tava aqui só organizando as coisas E tals Que eu tenho pra fazer durante a semana Pensando assim, né Eu fico com a cabeça a mil Daí eu tenho que botar no papel, sabe Eu tava aqui com a agenda Tava aqui com o computador Mas eu volto amanhã Eu volto amanhã pra me despedir de vocês E eu quero mostrar Que a gente começou a fazer a parte Do telhado da casa das meninas Ai, como tá ruim a iluminação Mas a gente volta amanhã, gente Até daqui a pouco Bom dia Dia seguinte Por aqui Um dia nublado Tão gostoso Tão gostoso O cachorro tá meio louco Ratinho bastante Mas eu quero te mostrar Porque eu fiquei de voltar Só pra te mostrar a casinha, né O Chanchi conseguiu comprar as madeiras, gente Porque tava faltando umas madeiras Pra fazer aquela parte lá do telhado Tá vendo? Aquilo é como se fosse um suporte Eu esqueci o nome agora Não é arretelho É outro nome Mas é onde vai as telhas em cima, né Então o Chanchi começou já esse fim de semana Já fez uma parte Ele já conseguiu aqui, ó Lixar as madeiras Essas madeiras aqui que ele comprou Ele lixou as madeiras E depois pintou, né Pra ficar branquinho E agora é só começar a cortar E instalar Então vai ali, né Faz o... Digamos que o suporte Pra ir as telhas em cima, né Da casinha Já tá lá E ele também já vai fazer As janelinhas e a porta Daí depois disso É, amor Daí depois disso é só as telhas, né E daí ainda vem aqui pra baixo Porque tem a parte do deck, né Que vai aqui em cima Deixa eu te mostrar de perto Essa partezinha aqui, ó Da casinha até aqui na ponta Vai ser tipo um deckzinho delas, né Aqui vai... É uma varanda, na verdade Então aqui vai um... Acho que é para peito que se chama, né Que é pra ser seguro pra elas, né Mas o chão vai ser com aquela madeirinha de deck Porque é mais em conta, né E fica bem bonitinho Então ele tem que fazer também E também tem que fazer a parte da... Do parapeito aqui da varanda, né Pra ficar estilo ali Aquela ali do nosso quarto, ó, né Só com espaçamento menor Por ser de criança Então agora em outubro é isso E daí é colocar as telhas Vamos ver Ele quer tentar terminar Antes do aniversário dela, né Que é final de outubro Mas não sei se consegue não, gente Vamos ver Vamos ver Porque depende da quantidade de dias Que ele consegue trabalhar, né Às vezes ele super quer trabalhar uma semana Mas daí chove Não dá Então depende, né Ele trabalha o dia inteiro Então ele só faz depois do horário do trabalho, né Bom, gente Por aqui eu vou encerrar esse vídeo, né Que agora eu vou fazer esse neném aqui Dormir a sua primeira soneca, né, filha É É Mas eu estava aqui fora com elas Vim pra gente ficar um pouquinho ao ar livre Antes da soneca E daí lembrei de vim te mostrar a casinha E já finalizar esse vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Eu vou deixar a receitinha da torta Que eu peguei da Bia aqui Embaixo A gente está acabando Acho que tem Dá umas duas fatias só A gente tomou até café da manhã hoje com ela Uma delícia Tá Tava boa? E a lasanha também ficou uma delícia Ficou bem molhadinha Do jeito que eu gosto Porque como eu faço grande Pra dar pra duas refeições Se ela ficar muito seca É ruim depois pra esquentar, né Pra requentar Então assim ela molhadinha Fica bem mais gostosa Pra gente esquentar Na próxima refeição Então é isso Hoje já tem o almoço pronto Melhor ainda A gente se vê no próximo vídeo Um beijo enorme Que Deus te abençoe Dá tchau Dá tchau Tchau Dá tchau Tchau Tchau, gente Até o próximo vídeo Que Deus abençoe Tchau 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 Tchau